Em dezembro de 2008, o Governo Federal instituiu a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, uma nova proposta que vai ampliar o ensino profissionalizante e criar novos cursos em todas as regiões do Brasil. Com isso, o antigo Cefetio Né de Morrinhos mudou. Agora, ele é um campus do Instituto Federal Goiano. Sua sede está localizada às margens da BR-153, ao sul do estado de Goiás, a 127 quilômetros da capital goiânia. Além de Morrinhos, o Instituto Federal Goiano também está presente em outras quatro cidades do estado, Séris, Rio Verde, Urutai e Iporá. Todas essas unidades têm uma reitoria como órgão de administração central instalada em Goiânia. A transformação para o Instituto Federal Goiano Campus Morrinhos trouxe uma série de investimentos, entre eles, a criação de novos cursos, melhorias na estrutura física e contratação de novos professores e servidores técnico-administrativos. Nós estamos tendo agora a condição de investir e de receber mais investimentos do governo federal. E com isso, nós estamos criando condições plausíveis para a instalação de cursos superiores de agronomia, o curso de licenciatura em química e com isso também criando oportunidade para a vinda de outros cursos superiores. É de extrema relevância que se observe essa disseminação das escolas, dos institutos federais no país inteiro, dando oportunidade principalmente para as pessoas que moram em municípios, não só nas capitais, mas nos municípios. O Instituto Federal Goiano oferece desde a educação básica até a pós-graduação. Com isso, recebe alunos de todas as idades e níveis de escolaridade. Por lei, os cursos técnicos são responsáveis por 50% das matrículas da instituição. Os nossos profissionais dos cursos técnicos, eles têm condição de estar atuando no mercado de trabalho já de forma prática mesmo. Os nossos profissionais do curso superior, eles atuam tanto na parte prática quanto na parte científica. Então eles têm condição de pegar um problema proposto, explorar esse problema, propor soluções e estar atuando no mercado de trabalho. A grande oportunidade com a criação dos cursos na modalidade de educação de jovens e adultos fez com que nós atendêssemos a um público que estava à margem da sociedade. Um público que estava fora da escola há mais de 20 anos, que precisava de uma formação técnica e não tinha acesso ou era discriminado. Antes eu trabalhava só no sol, acabava aí mexendo com enxada, com horta, cortando grama aí no sol. Hoje eu estou aqui já, no começo do ano eu entrei aqui, estou aqui até hoje, inclusive eu estou como um dos responsáveis técnicos aqui, pelo laboratório. Os cursos oferecidos pelo Instituto Federal Goiano Campos Morrinhos estão em constante sintonia com as demandas, os arranjos produtivos e os planos de desenvolvimento da região, além da pesquisa aplicada e da extensão. A instituição tem profissionais de diversas áreas e professores com títulos de mestrado e doutorado. Tudo isso faz com que a região sul do estado de Goiás tenha uma instituição de ensino federal e gratuita, com excelência e qualidade. Os professores, primeiramente, que são muito bons, a estrutura da escola é boa, tem laboratórios, tem equipamentos, tem área de campo, tem as aulas práticas, tudo o que a gente precisa tem aqui na escola. O município e a região tem muito a crescer, as empresas vão ter profissionais, vão ter bons profissionais para contratar, então os profissionais vão ter uma nova área, várias pessoas que estão aí hoje paradas, sem condição, como eu não tinha na época de sair para fora devido a recurso, ela pode tentar um vestibular hoje e conseguir mudar a sua vida. O fato da pessoa ter hoje um ensino profissionalizante, ele aumenta muito a sua capacidade de inserção no mundo do trabalho. Conheça o Instituto Federal Goiano Campos Morrinhos. Acesse www.ifgoiano.edu.br barra morrinhos. Instituto Federal Goiano. Novos caminhos para o seu futuro profissional.